R1 Fitness chegou em Gi Paraná para poder quebrar os paradigmas de que academia somente para estética. Olha só, aqui você se exercita, dança e ainda luta para poder adquirir muita saúde. Os horários são bem flexíveis, atenção, horários a partir das 6 da manhã até as 11 horas e das 3 da tarde até as 22 da noite nesse período de férias. Aos sábados você também pode correr para cá para R1 Fitness das 4 horas da tarde até as 7 horas da noite. Eu estou aqui com o Luiz, que é instrutor também da R1 Fitness, que vai contar para a gente. Luiz, existe algum aparelho que você possa exercer várias funções, por exemplo, em um aparelho só? Existe sim, esse aparelho é o Crossover, ele é uma segunda academia na academia, então aqui a gente trabalha tantos exercícios para bíceps, ombro, peitorais, tríceps, glúteo, como a colega está executando no momento, então é um aparelho muito importante. Vale a pena então você conferir esse aparelho, que é o Crossover, aqui na R1 Fitness, você faz inúmeras funções em um aparelho só. Mais disposição, mais saúde física, mais alegria e ficar de bem com o seu corpo é com a queridinha aqui do 1º Distrito, na Avenida Monte Castelo, no bairro Jadim dos Migrantes, ao lado do TRT. Tchau, tchau.